Toma, 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 toma Vucada Toma, 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 te dá só Vucadão É Vuki Vuki na Tereza, no Cabaré do Alex Vuki Vuki, 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 Vuki Vai te dar só Vucadão Vuki, 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 Vuki É só lança de cutor, moleado Vuk, 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 v Toma, 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 toma vocada Toma, 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 é Vuk, Vuk na Tereza, no cabaré do Alex BATIDA SÓ VOCADÃO Tomaúcada, tomaúcada. Esse é o canal do V Он refill, aqui deixa o lançamento bolado!